Olha que loucura isso aqui, hein? Tencent quer ser a maior acionista da Ubisoft e abre especulação para compra. Olha, galera, para quem não sabe, a Tencent, certo? É a maior empresa de games do mundo, tá? Mas assim, muito acima do segundo lugar, tá? Em receitas de games. A gente falou sobre aqui que primeiro lugar é a Tencent, segundo lugar é a Sony, depois eu acho que é a Microsoft, e depois vem a Nintendo, depois e tal. Mas a Tencent, você vê, as três de console estão lá no topo. Mas a Tencent superou todas elas em muito. E a Tencent é uma empresa chinesa, então a força dela na Asa é muito grande. Mas ela é dona de grande parte da Epic Games, ela é dona da Riot, ela é dona da Supercell. A Tencent tem as suas garras no mundo inteiro. Só que ela não tem nenhuma grande publisher ocidental, né? Tipo, desse mercado, AAA, coisa e tal. E parece, a gente sabe que a Ubisoft está mal, né? E parece que eles estão querendo mais. Olha aqui, ó. Segundo a tônica do mercado, a Tencent, gigante da Ásia, estaria determinada a subir em mais 5%, isso é muita coisa no mercado de ações, ok? A sua participação em ações da Ubisoft, apurou a Reuters. Com isso, se a Reuters apurou, provavelmente está certo isso aqui. Com isso, a corporação se tornaria a maior acionista da dona da Assassin's Creed, detendo a principal fatia do mercado, ampliando especulações que já circulam sobre uma possível aquisição. Parte dessa participação viria diretamente da família Guilhemo, que é o presidente da Ubisoft, né? A família que... A Ubisoft já é uma empresa familiar. E atualmente detém 15%. De acordo com a Reuters, representantes da Tencent teriam viajado à França em maio para conversar com a família, apresentando os termos básicos e condições para essa negociação. Cerca de 100 euros teriam sido oferecidos por ação. E está aqui, né? Que a Ubisoft hoje é avaliada em 5,3 bilhões. E a verdade é que 5,3 bilhões para a Tencent é dinheiro de pinga. Sério. Sério. Então, se a Tencent tiver interesse real em adquirir, eu não vejo a Ubisoft fazendo resistência. Né? Essa que é a verdade. E seria bom? Não sei, cara. Porque assim, cara... É... Isso é muito complicado. Porque a Tencent já é grande demais. A gente sempre fala que a melhor coisa para o mercado, qualquer um, mas os games também, é a concorrência. E a gente viu como é que a concorrência fez o mercado evoluir e melhorar muito com os anos passando. Né? E quanto mais grandes empresas essas outras grandes empresas adquirem, você vai diminuindo a concorrência. Né? Então, assim... É... Essa coisa da Microsoft adquirir a... A... Activision Blizzard. A gente tem a Sony adquirindo aí a Band. E a Tencent adquirindo um monte de coisa. Você vai diminuindo os players. Né? A verdade é que, conforme os anos foram passando, novos players surgiram. Certo? E isso aí, né? Teve a... Vai melhorando. O problema é assim. Não necessariamente ter menos concorrência no primeiro momento é ruim. Às vezes é até positivo. Por quê? Porque essas empresas... O que acontece? Activision Blizzard. Né? Cara, Activision Blizzard estava muito mal. Estava fazendo muita merda. Estava sendo muito de consumidor em muitos aspectos. E a Microsoft veio numa pegada diferente. Então, pode melhorar? Pode. Só que... Pode prejudicar em outros pontos. É um negócio muito complexo. E a... Aí, de novo, a Ubisoft está mal. Né? A Ubisoft está mal. E aí... A Tencent adquirir pode melhorar a situação da Ubisoft perante o mercado, perante consumidores? Pode. Mas também pode ser que não. Então, assim... É sempre perigoso esse tipo de coisa acontecer aqui. Mas, eu vejo ser completamente possível a aquisição da Ubisoft pela Tencent. E aí... Jovem Pan